Música Eita maravilha, é o João Lacerda na área viu, com a vida de shake e as gatinhas pegando o pé Eu era casado e me separei, agora tô vivendo uma vida de rei, quando chego na balada é só azaração, comprei uma picape e motei um paredão Eu era casado e me separei, agora tô vivendo uma vida de rei, quando chego na balada é só azaração, comprei uma picape e motei um paredão Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé A minha casa de praia tá cheia de gatinha, whisky é de jet, rola até de manhãzinha, gato reboco com meu jet ski, na minha picape eu vou à praia Acordi quando chego na praia e ligo o paredão, dizem gato já esquia e é só condição, as gatinhas já encostam pois agora eu sou o rei, elas tão sabendo que eu me separei Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé Eu era casado e me separei, agora tô vivendo uma vida de rei, quando chego na balada é só azaração, comprei uma picape e montei um paredão Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé A minha casa de praia tá cheia de gatinha, o isquim energético rola até de manhãzinha Engato o reboque com o meu jet ski, na minha picape eu vou à praia, porque quando chego na praia me ligo o paredão, desligado o jet ski é só confissão As gatinhas já encostam, pois agora eu sou o rei, elas tão sabendo que eu me separei Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz, vivendo uma vida de shake é tudo que eu sempre quis, tô cheio de namorada rodeado de mulher, agora tô separado ninguém pega no meu pé Eu libero eu